Férias de verão na praia No capítulo anterior Força e pudor E pra tarde ao povo do Pelô Porque eu tô aqui morrendo de fome, Sarah Pelo amor de Deus Tá com fome? Mate um boi e coma Só que eu vou comer você, né, idiota Você tá me chamando de chifru, né? Ah, é banana não, gente Aqui é a glicose que eu tô falando, é pirulito É o açúcar É pirulito pra mim? É amor Procurei mesmo Na vida adulta É corote e tamborim É corote e tamborim Ninguém tem real Fala o que aí, vai, pai, vai Ah, meu irmão O que que eu queria te dar? Respeite os adultos Pera aí, o que você vai fazer? Ô, meu Deus do céu, você vai fazer Fazer uma pirada René Descartes Você é filho do cara, meu irmão Se divirta agora com o capítulo de hoje É isso aí, meu sangue Você é minha latartinha chapática Você é minha lacralha marítima Você é minha cobra É isso aí, meu patrinho É isso aí que eu faço É isso aí que eu faço É isso aí que eu faço Para, 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 para Sai, sai, sai Caralho, velho Sala de cima Cala a boca Marquinhos do PTA Marquinhos, você tá fazendo o que aqui, Marquinhos? O maior um setinho de dia de tal Eu sou padrão do casamento de vocês Não fica me explorando Era, era, ó, pra mim Acabou a relação Tá vendo? E você falou Poxa, mas um traste desse Para ser padrão de casamento Meu, ó Cala a boca Eu quero saber Cala a boca Não tem amigo aqui não, meu parceiro Isso aqui é invasão de domicílio, né? Vai ficar me explorando Eu quero saber como é que você entrou na minha casa Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pra passarar Você acha? Que eu vou falar pra você As minhas técnicas da minha profissão, meu irmão Eu só não bato em você porque eu não aguento É ousadinho É ousadinho Não, e quem são esses vagabundos aí que você trouxe pra você? Segura a onda rapaz Segura a onda Isso aqui é tudo aparente mesmo É que menino ali, menino nunca teve uma piscina na vida Menino, menino pobre, menino de rua Isso aí você sabe que eu sou, o cara é do povo Eu quero saber Eu vou chamar a polícia A solução é chamar a polícia Você pode, amizade Você pode, não? Ou não, não é não, meu irmão Não é não, não é não Agora se liga, se liga, eu vou dar a ideia pra você Fica de boa Se sinta em casa, que é tudo novo, porra A caçadinha Véi, que odio Você nem tem um churrasco no topo, não gostaria pra você ali, meu amor Você adiantou um churrasco? Você sabe Minha mulher tá com uma fome da puta Eu tô morrendo de fã Sua sorte foi essa, porque sempre foi malandro Depois só vai me prestar sem conta Aqui começa a festa Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá na caçadinha Oi, irmão Tá gelado, tá gelado Vou pincar assim, ó Bora ver quem fica mais tempo debaixo da água Vai lá Só vai Só vai Um, dois, três É Ah Você pode descer Deberga roja Coz Vem um varão ali. O vaso! O varão! Vem cá, vaso! Vem cá, vaso. Tudo bom, vaso? Vem cá, vaso. Você já comeu, vaso? Sim, por quê? O varão, é que eu tô desde cedo aqui na prova. Eu tô só comendo essas verduras. Não quero saber. Você é parente de quem, meu parceiro? Ele é parente de quem? Calma, varão. Eu sou irmão, varão. Você é irmão? Porque a palavra diz que todo mundo é irmão aos olhos de Deus, vaso. Aí eu tô aqui, vaso. Aí você tá aqui pra comer. Por que pra comer? Porque o varão aqui, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não foge, mas a gente gosta de comer, porque o crente gosta de comer, de comer. Eu sei que o crente come, come, come. Pote de alabaço, fale, varão. Mas a minha mulher come mais do que o crente. Nesse momento, a minha mulher tá da obra comendo a comida toda do churrasco. Outra uma! Calma! Miserável! Deixa o meu, 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 deixa o... VAROA! Rapaz, isso não é mulher não, isso é o espírito maligno do devorador que tá na tua vida. Malignidade, olha que bicha atribulada, desversada, comeu tudo e não deixou com o homem de Deus. Maligna! É o espírito devorador que tá na tua vida, que é o varão. Tá na tua vida, que é o varão. VARÃO! De noite ela só quer pizza! De noite ela só quer pizza! De noite ela só quer pizza! 2000 vê aí?? Allô! De noite ela só quer pizza! Vai morrer só te dá uma senhorita! Eita, pega a terra, rapaz! Ah, moleque! Ah, moleque! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Amor, amor, tem alguém batendo no portão! Ai meu Deus, tem alguém batendo no portão, acho que é o dono da casa! Mas a casa não era sua, rapaz! Acontece que a gente também invadiu essa zorra! Corre que a gente vai morrer! Eita, pereza! Eita, pereza! Qual foi aí, homem? Olha, se liga, patrão, não é entrada não, velho! Tô logo dando ideia, eu sou laranja, e vupã! E outra, essa paradinha aqui é pra cá, viu, meu irmão? Por si... Viagem! Flutga! Flutga!